O Islany é dona de um pet shop em Aparecida e além de cuidar dos animais dos clientes, ela também tem uma grande família de quatro patas em casa, a quem ela dedica muito amor e cuidados. Aqui na casa da Islany são seis cachorrinhos de todas as idades, tem cachorrinho com um ano, tem as mais velhinhas com mais de sete anos, agora independente do tamanho, da raça, da pelagem, todos eles sentem, principalmente quando o tempo está muito seco, né? Exatamente, como estamos no inverno ainda, até 23 de setembro é inverno, precisam de cuidados específicos. Os meus, eu tenho braxefálicos, que é os do fosso achatado, e eles precisam de hidratação no fosso, na patinha, água sempre fresca, trocada mais ou menos duas vezes por dia ou até mais, que mais? Mais frutas, algumas frutas principalmente geladas, não tão geladas, porque faz o contraste de muito gelado para o tempo muito quente, mas basicamente é isso. Agora aqui, gente, olha, ela disse que é um cuidado que ela toma o ano inteiro, porque mesmo quando a gente está naquele período mais chuvoso, tem a estiagenzinha e o tempo fica seco, olha aqui, o umidificador de ar, onde eles costumam ficar mais reunidos, né? Tem um umidificador para dar essa amenizada na secura. O piso da casa também, aquele piso mais fresquinho, a gente vê, tem duas ali no cantinho, que gostam de deitar, se esparramar nesse piso, é mais fácil para limpar também, é fresquinho. Se tiver aqueles dias mais frios, só colocar um tapetinho, e olha que interessante aqui, olha, no calorão, eles já se acostumaram, eles já se adaptaram à água com cubinhos de gelo. É só ela colocar os cubinhos de gelo ali na água, eles vêm correndo, tomam isso, deixa a água mais fresquinha, e como ela disse, trocar duas vezes por dia ou mais. Ali, olha, está vendo? Foi só a gente falar? Não é boba, não. E é isso, eles se adaptam, eles sabem que a água fica mais fresquinha, fica mais gostoso. Exatamente. É um costume, dá para fazer, isso é adaptável, quem não faz, pode começar a fazer sem problema algum. A empresária destaca os cuidados na hora de passear com o seu animalzinho nesse calor. Existem horários específicos, é interessante, no início da manhã e no final da tarde, algumas raças precisam de passeios de até 50 minutos, porém, todavia, entretanto, o tempo muito seco não ajuda. Então, vai muito do seu pensar, não, está bom para você respirar, você consegue, tranquilo, fazer uma corrida. É basicamente isso, eles funcionam muito parecidos com a gente. Os banhos podem ser mais frequentes, mas nunca deixe de secar os pelos do seu pet. Até para a gente é aconselhado banhar e secar o cabelo. Quanto mais úmido, mais proliferação de fungo e bactéria. Quanto mais clarinho é o cachorro, a pele mais sensível é. Eu tenho uns que precisam de banho necessários, um por semana, religiosamente, e tem outros que já não precisam. O cachorrinho que é mais peludinho, tem que tosar, tem que deixar menos pelo? Não necessariamente. O pelo, ele é protetor térmico, ele não deixa nem frio, nem calor excessivo chegar até a pele. Então, tirar o excesso para não ficar pesado, porque daí ele fica cansado. É como se estivesse carregando uma mochila o dia todo. Na hora de passar o cacau, olha só, eles fazem fila.